E aí, família, treinador Max na área, aí, quadro aí por dentro da regra, aí quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha com seus amigos lá, manda nos grupos do Whats, lá do Insta, né, bora, bora seguir com a informação aí, que a informação é que, que faz a gente evoluir no esporte, né, família, então, ó, eu tô falando aí sobre os três pilares do Muay Thai, aí o código de honra, né, as joias, como você preferir chamar, né, então já falei, né, sobre não demonstrar cansaço, né, não demonstrar o medo, né, e agora eu vou falar sobre não demonstrar a dor, né, então, esse aí é o grande pilar, é onde, né, a gente, os juízes vão se, vão usar isso pra poder dar, fazer o julgamento, que nem eu expliquei nos vídeos passados lá, como é que eu, eu identifico um 10, 9, né, é o cara aquele que tá demonstrando mais, então, o cara que toma o soco em verga, o cara que leva o jab, a cabeça vai lá pra trás, leva o chute, a perna vai pro lado, então, o cara não pode demonstrar, às vezes assim, ó, o cara não demonstra muito com a fisionomia, mas o corpo dele tá acusando, então, você não pode demonstrar nem com a fisionomia, nem com o corpo acusando, ou seja, se o cara te bate no rosto lá, você fica sereno, tá entendendo? O cara te bate na perna lá, você aguenta firme, chora por dentro, né, mas por fora, mantenha seu semblante, saca? Vocês tem que olhar assim, ó, eu falo muito pra galera, assim, ó, olha a luta dos tailandeses, tá entendendo? Não olha só a luta aqui da nossa, claro, é importante estudar o circuito, mas também é importante estudar o circuito tailandês pra você ver, quando você olha uma luta lá, você vai copiando os manos, né, e vai entendendo que eles não demonstram nada, e aí isso tudo é, eu gosto de falar, que eu falei no outro vídeo lá, a luta é sobre honra ao Muay Thai, então, por isso que esses são os códigos, né, então, os juízes vão usar esses três pilares aí pra fazer a pontuação, então, se você, o humano que tá demonstrando mais dor que tá levando, tá perdendo, tá entendendo? E eu dou um soco no cara, o cara fica parado, o cara me dá um soco e eu envergo, eu tô perdendo a luta, tá entendendo? Eu preciso fazer o humano envergar também, não posso demonstrar, então, família, esse aí é sobre não demonstrar a dor, tá entendendo? Chora por dentro, depois vai lá no vestiário lá e quando ligar o chuveiro aí você pode chorar, mas enquanto a luta tá acontecendo, não manca, né, não troca de base, não perde a tua postura, porque toda perca de postura vai ser computada nas papeletas, tá entendendo? É assim que os juízes fazem pra dar um veredito final aí da luta, ok? Espero que vocês tenham gostado aí, espero aí que tenha esclarecido sobre os códigos, né, então, qualquer dúvida aí, escreve aqui no canal, manda uma pergunta aí, ok, família? Tamo junto?